Camareira espancada por Dado do Labela cerca ator e toma atitude. O ator Dado do Labela é um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. Ele fez papéis bastante importantes ao longo de toda a sua vida. O profissional da dramaturgia, no entanto, também viu seu nome entrar nas páginas policiais. Recentemente, por exemplo, Dado chegou a ser preso por conta do atraso de pensão alimentícia de um dos filhos. Ele deixou a cadeia há poucos dias, no entanto, as polêmicas em torno do seu nome continuam. Dado teve uma fase bastante negra em sua vida, mas parece que os problemas estão longe de chegar ao fim. Camareira volta a assombrar Dado do Labela, que saiu da cadeia há poucos dias. Nesta quarta-feira, 11, mais um fantasma na vida de Dado ressurgiu. Uma camareira que foi espancada pelo artista anos atrás voltou a aparecer. Na ocasião, a funcionária viu o ator e atriz Luana Piovanni brigando e tentou controlar a situação. Ela acabou ficando ferida com as agressões do artista e até hoje não recebeu o dinheiro da indenização que ganhou na justiça. De acordo com informações do colunista Leo Dias, do jornal O Di e do Fofocalizando do SBT, a funcionária identificada como Esmeralda de Souza Honório decidiu tomar uma atitude, ao saber que do Labela já havia deixado a cadeia. Dado do Labela tem velho problema retornando à sua vida, o caso da camareira agredida. Esmeralda já é uma senhora de idade. Ela tem 70 anos de idade. Dado deve cerca de 40 mil reais à camareira, mas até hoje nunca pagou o valor, que, por conta da inflação, já chega a cerca de 120 mil reais. A funcionária espancada pelo artista cansou de esperar a boa vontade do ator em lhe pagar e entrou na justiça pedindo o que lhe é de direito. Os advogados da camareira foram além e solicitaram a penhora dos bens do músico. Dívida da Record pode pagar camareira, antes mesmo de chegar às mãos de dado do Labela. Como não há bens no nome do filho de Pepita Rodrigues, dona Esmeralda pediu para que a justiça interferisse no processo que lhe move contra a Record e, caso o ator ganhe, ela pede que seja retirado o valor que ele lhe deve antes da emissora pagar tudo o que seja devido. Caso isso aconteça, a camareira poderá contar com o dinheiro que é seu por direito. O caso foi repercutido também pelo site TV Foco. O ator não se pronunciou sobre o pedido da camareira espancada. Outros processos contra o ator também estão na justiça e, aparentemente, o caminho para ele não promete ser um dos mais fáceis. O público, que gosta do artista, torce para que isso mude.